Perdão, pelas vezes, não escutamos a Deus, pelas vezes, ainda não temos medo da Palavra de Deus, dos nossos pecados, a que bendimos, com essa questão, perdão. Tchau. Senhor, pregai, pregai em nós. Jesus, pregai, 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 pregai em nós. Jesus, pregai, 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 pregai em nós. Jesus, pregai, 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 pregai em nós. Jesus, pregai, 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 pregai em nós. Senhor, pregai, pregai, pregai em nós. Deus, nosso Pai misericordioso, tenha compaixão em cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduça a vida eterna.